Olha só como está agora, depois de alguns minutos funcionando ali a máquina Olha só como está aqui Aqui deve ser um paraíso para a criançada, qual o teu nome? Francisca De que? De Ricardo E aí, está gostando do banho de espuma? De mais Deixa eu ir também Olha aí E o teu nome? Bianca Bianca, valeu Bianca Até a Mariana Até a Mariana está de cola aqui Valeu Olha aí Que legal, olha só Feirinha da gente, um banho de espuma na feirinha Você está gostando aí? De mais Trouxe, veio com seus irmãos, foi? Foi Você está só olhando os irmãos, vem cá Qual o teu nome? Melissa Melissa, de que? Melissa Valeu Melissa, obrigado Olha aí E aí? Aqui? Está sendo um paraíso para ti, né? Está legal, está? Olha aí Até o paizão aqui entrando na brincadeira E aí? Qual o teu nome? Jackson Jackson de que? Da Silva Jackson E aí? 100% Eu vou ter 100 crianças hoje Tem que entrar na brincadeira mesmo Olha aí É a única sequência O pai voltou a sequiar Bora, amigo Aê É